Fala meus queridos, aqui é o Dark e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do Escape from Antarkov E hoje vai ser um vídeo bem curtinho, eu vou falar algumas noticiazinhas e papo um pouco rapidinho com vocês Calma, mas é bem rapidinho Primeiro, saiu, vai sair na verdade, um trailer do patch 0.13, tá? Esse trailer vai ficar disponível para a gente assistir às 5 horas da tarde e 13 minutos A gente vai estar ao vivo nessa hora, a gente vai tentar entrar umas 4 e meia ao vivo aí Para a gente já ir se aquecendo, trocando uma ideia sobre o trailer A gente vai ver o trailer junto e a gente vai analisar ele passo a passo direitinho Ver o que está vindo novo, o que não está Tentar dar uma organizada aí nas expectativas Então cola lá com a gente, twitch.tv.xdarkfps Para assistir esse trailer com a gente, trocar ideia lá sobre isso Lembrando que a gente já fez o sorteio das contas EOD agora no final do ano Mas cola lá para juntar ponto porque janeiro, fevereiro, março, até final de 2023 Vão ter outras contas de Tarkov, EOD e Standard para a gente sortear lá Então cola lá com a gente E também aproveitando Vou até deixar aqui mudar de tela aqui para vocês verem Aí está a partinha do trailerzinho Está na frente aqui, mas vocês vão ver que vai estrear 5 e 13 da tarde Então aguardo vocês lá E também falar que a Labs está de graça agora, tá gente? É padrão esse tipo de evento pre-wipe da Labs ficar de graça Então hoje a gente vai jogar umas Labsinhas, vamos jogar os outros mapas Para quem não acompanhou por causa do Natal e da Véspera de Natal Os skeves normais de mapa estão dropando GL também, tá? Explosivos Bala de GL Então está uma putaria louca do caramba Skeve de GL Dando tiro Estou aí, o nego mata o GL e pega a GL do skeve e dá tiro nos outros Está muita doideira Como esperado de um evento pre-wipe Então vamos que vamos aí, cola aí com a gente Vou encerrar o vídeo por aqui, muito obrigado pela presença de vocês Muito obrigado, valeu e falow! Tchau! 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 Tchau!